Sempre foi errado uma anomalia Muito inadequado a voz me perseguia Me sentia culpado por um erro que eu não fiz Falsa liberdade que me reprimia Fui feito num molde que nunca me comportou Traçado na linha em que a sociedade pintou Escravo da beleza que me açoitou até sangrar Cada ser humano é um ser impar Pardo, branco, negro, indígena Nascemos sobre o mesmo céu Não deixem rasgar sua identidade como se fosse um papel Sempre fui errado uma anomalia Muito inadequado a voz me perseguia Me sentia culpado por um erro que eu não fiz Falsa liberdade que me reprimia Fui feito num molde que nunca me comportou Traçado na linha em que a sociedade pintou Escravo da beleza que me açoitou até sangrar Cada ser humano é um ser impar Pardo, branco, negro, indígena Nascemos sobre o mesmo céu Não deixem rasgar sua identidade como se fosse um papel Música 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 Música